Até essa semana veio alguns japoneses, já conversamos, falamos alguma coisa. Apesar de eu não falar nada, mas eles de gesto dá pra entender, entendeu? É tudo muito novo o que acontece aqui hoje. O meu nome é José Robério. Antes de eu trabalhar com a nossa lanchonete, eu trabalhava com obra, né? Construção civil. Eu tive que vender meu carro, eu tinha um carro, vendi pra quê? Pra poder construir a loja. Porque condições mesmo eu não tinha, financeira. Olha o hambúrguer, hambúrguer aqui pra sair. Fininho, obrigado. Pretendo comprar o meu carro de volta, né? E dar uma sobrevivência melhor pra minha família, entendeu? Apesar de ter dois pensamentos, é uma boa coisa sim, porque o transporte melhorou, né? Porque era precário. E a infraestrutura também ficou boa. E eu creio que daqui pra frente vai ser melhor, porque os governantes vão ter que cuidar. Eles vão cuidar mesmo pra poder ter um legado até mesmo pros meus filhos. Crescer e usufruir desses negócios também, entendeu?